Música Foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. A inauguração contou com a presença do governador Geraldo Alckmin e de diversas autoridades. Com investimento de 70 milhões de reais, a nova unidade vai realizar 4 mil atendimentos por mês e terá 250 leitos para atendimento às gestantes e crianças. O diretor executivo da Funfarm, Horácio Ramalho, destacou a importância do Hospital da Criança para a região. Nós teremos um hospital destinado às crianças e às mães. O que tiver de melhor, de infraestrutura, modernidade, aparelhagem, vai ser isso que vai ser oferecido. Além de tudo, nós vamos pensar a criança e pensar a mãe, desde a sua concepção até o seu nascimento. Ligado à faculdade de medicina, pesquisa, ensino, isso só vai traduzir em coisa boa e para o futuro isso aqui vai crescer cada vez mais. E o governador Geraldo Alckmin também falou sobre a estrutura do prédio. O hospital para a criança, para as mamães, o hospital de ponta, de alta complexidade, 205 leitos, 82 leitos de UTI, 42 leitos de UTI neonatal, parte cardiológica, oncológica, 8 salas de cirurgia, super equipado. Então, uma bênção, acho que vai salvar muitas vidas, vai ser uma referência, como é o hospital de base nacional para a criança e para a maternidade, para a parte obstetra. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. De Inicio de Inicio de Inicio de Inicio de. Legenda Adriana Zanotto